Pois é, eu sei que eu te conheço de algum lugar. Aí, como é que com o frio que tá fazendo, eu não vejo a névoa da sua respiração? Peraí, se eu não estiver enganado, eu acho que eu vi um dentinho pontudo na sua boquinha. Ou eu tô vendo coisas? Não tenta me enganar não, desgraçado. Não faz diferença estarmos na rua. Ah, Jojo, eu vou tirar a sua vida antes que suas habilidades plenas aflorem. Ah, tá, é mesmo, é. Eu sabia que ele era maluco, mas não é esse ponto, bem no meio da cidade. E onde é que ele foi arranjar essa metralhadora Thompson? Ele tá atirando! Straightzo, eu tava preparado pra te receber. Sei que esses tiros não bastam pra matar você. Mas isso foi pelo Sr. Speedwagon. A guerra tá declarada!